Hoje de noite Vou dar uma, ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Vou à discoteca, vou ao cinema e ao café Vou procurar até encontrar o que é meu Estou acampulhado, desesperado a viver só Quero ver aonde foi que meu amor se meteu Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, por aí Vou à discoteca, vou ao cinema e ao café Vou procurar até encontrar o que é meu Estou acampulhado, desesperado a viver só Quero ver aonde foi que meu amor se meteu Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, vou dar uma Ai vou dar uma voltinha por aí Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, por aí Hoje de noite vou dar uma, por aí Ai vou dar uma voltinha por aí Obrigado.